Olá, hoje eu vim deixar uma dica de como nós podemos fazer o nosso iogurte de kefir. Aqui eu já tenho o meu iogurte dessorado, eu tenho 3 morangos. Aqui é o meu iogurte já dessorado, tá vendo? Você só acrescenta um pouquinho de açúcar se quiser fazer o grego, ou deixa sem açúcar. E aí eu só vou colocar um pouquinho desse iogurte aqui no meu potinho. Agora eu vou colocar todos os moranguinhos que estão picados. Esse picado são dois, e eu fatiei um em algumas tiras, assim, tá vendo? No total foram 3 moranguinhos pra mim fazer aqui. Pronto. Agora, eu vou tá acrescentando um pouquinho de açúcar. E eu, gente, passei a utilizar esse açúcar demerara. Eu tô retirando um pouco do açúcar refinado da minha vida, porque esse aqui é um açúcar menos processado. E aí eu vou colocar um pouco de açúcar, porque o meu iogurte está sem açúcar. Mas mesmo assim, quando você coloca um pouquinho de açúcar lá no seu grego, você não põe muito pra deixar melado. Porque você pode sempre tá fazendo uma calda. Agora eu vou acrescentar mais iogurte por cima desse morango. Agora eu vou pegar esses moranguinhos que estão ali já cortadinho, e só vou dar uma arrumadinha. Só pra ficar bonitinho, pra fazer uma presença. Vou colocar mais um pouco de açúcar demerara por cima. O que acontece? Quando esse morango entra em contato com o açúcar, ele vai soltando um pouco da água, né? Ele vai deixando aquele liquidozinho dele ali. Então fica maravilhoso. Essa é a minha dica de hoje pra vocês. E outra. Esse ficou bem natural, né? Não usamos nada que faça mal à nossa saúde. Olha como é que ele fica bonito, como ele vai soltando a aguinha dele. Agora vamos ver por dentro como é que ficou, né? Se você gostou da minha dica, já vai deixando aquele seu joinha. Pra você que não é inscrito, se inscreva. Gente, kefir é um probiótico muito bom, tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, galera.